Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre oncoclínicas e eu vou falar também um pouquinho sobre as ações de Fleury. Duas ações aí do setor de saúde que vem aqui ganhando certo destaque. Veja, oncoclínicas caindo 38 centavos, mais de 3% somente nesse pregão do dia 15 de setembro. Para quem sempre pergunta, ela não trabalha somente aqui com câncer, meus amigos. Muita gente fala assim, é trabalho, não, é setor da saúde. Tem muito mais do que isso atrás aqui de Oncoclínicas, que é o código de negociação da Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos. Ela vem também nos últimos 5 dias caindo 25 centavos e nos últimos 30 dias caindo 23. Mas se a gente estender para os últimos 6 meses, veja que quem teve calma e paciência surfou uma alta de 64%. Ela vem subindo bastante. Será que vai continuar subindo mais? É o que eu falo para vocês. Bons ativos, meus amigos. Vem ganhando destaque com a probabilidade de queda da Selic. Tá bom? Vê já. Vamos lá rapidamente para as ações de Fleury. E vem aqui com a sua cotação também nesse pregão do dia 15 de setembro, data que eu estou gravando o vídeo, a 14h63. Porém, antes de eu continuar, eu queria pedir para você que é novo aqui no nosso canal, está chegando aqui agora. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu gostei. Já clica no joinha, é de graça e não paga nada. Se tiver alguma dúvida, deixe para a gente logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Temos aqui as ações de Fleury nos últimos 5 dias subindo 30 centavos, nos últimos 30 caindo 25, mas nos últimos 6 meses subindo 50. Fechando aqui os últimos 12 meses, as ações de Fleury vêm caindo R$1,40, meus amigos. Mas isso pode ser uma oportunidade para você que está investindo no longo prazo. Fleury já foi muito mais caro do que isso. Olha só para vocês verem. A gente teve lá em fevereiro de 2020, todo mundo comentando. Fleury, Fleury, Fleury. R$29. Agora, ela caiu aí 50% e muita gente está falando, será que vale a pena? Poxa, por que você estava querendo comprar aqui a R$29,30? E agora que está a metade, a companhia cresceu, a companhia fez fusão, fez, meus amigos, novas aquisições, investimentos. Agora que o negócio está bonito, você está pensando, será que vale a pena? Poxa, olha só aqui nos últimos 12 meses. Fleury pagou R$0,46 em dividendos, a menor cotação, R$13, a maior R$18,25. Ela está bem próxima aqui das mínimas. Lá na Oncoclínica, veja que nos últimos 12 meses, temos aqui uma alta também de 69%. E quando a gente pega para poder observar no máximo, que é os últimos anos aqui, ela começou lá em 2021, tem queda de 39%. Tinha gente pagando R$18,00. Quando caiu aqui a R$4,00, ninguém queria. Aí, quem comprou, comprou, surfou aí uma alta de mais de 100%. É o que eu falei para vocês. Se você entrou e foi ali reinvestindo, comprando mês a mês, grande é a probabilidade de você ter aqui, surfado momentos melhores e reduzido seu preço médio, quem sabe, estar até com a rentabilidade. Veja que, diferente de Fleury, ela não pagou dividendos aqui nos últimos 12 meses, mas teve aqui uma alta incrível, viu? Principalmente nos últimos 6 meses, como eu mostrei para vocês aí, que ela tem uma alta de mais de 60%. Para quem acha que ela já chegou aqui no máximo, que não vai continuar subindo, viu? Eu acredito que sim. É uma companhia nova, tem muito ainda a apresentar. Ela já foi mais cara do que isso. E tem a galera aqui que está otimista. Veja só, o gol de uma saques e levando o preço-alvo de R$15,00 a R$16,00. Mas, potencial de alta da cotação atual, está vendo? 4 dias atrás, de 38%. Então, ela pode ainda subir mais na visão da galera do gol de uma saques. E, se vocês forem procurar, tem outras casas aqui também com, olha só, uma visão otimista. Pessoal da XP colocando aqui R$16,00. Pessoal do BTG colocando aqui R$17,50. E o pessoal do Itaú também aqui, já segue acompanhando e subindo, inclusive, o preço-alvo nas ações aqui de Oncoclínica. Será que não vale a pena você olhar com carinho? Conta para mim aí, você tem Oncoclínica, Oncocl3 na sua carteira? Ou você tem aí Fleury? Vamos lá, dando aqui continuidade. Ela fechou o acordo milionário com a Unimed Recife. Veja só, as ações vieram reagindo, meus amigos. E ainda há espaço para mais, segundo o pessoal aqui do Itaú. Com esse acordo, a empresa ficará responsável por coordenar serviços da unidade pernambucana da Unimed pelos próximos 30 anos. É o que eu falei para vocês, tá? Ela tem muito espaço, vem fechando aqui novas parcerias, vem ganhando um certo destaque. O mercado, olha só, está cada vez mais aqui empolgado. Veja também a notícia de hoje, dia 15 de setembro. Oncoclínica é a preferida, meus amigos, aqui do setor de saúde frente à Rede Dó. Porém, muitos aqui vêm comentando, Fleury está descontada, está uma pechincha, barato. Fleury como jogada de valor e Oncoclínica como jogada de momento. Às vezes está comprando barato de olho no longo prazo. Lucas, eu gosto demais do setor de saúde. Eu posso ter as duas na carteira? Aí, meus amigos, vai da sua estratégia. Mas poder, claro que pode, desde que você consiga estudar, desde que você consiga acompanhar e caiba na sua estratégia. Aqui a gente não faz recomendação de compra, de venda ou de investimento. Então, Oncoclínica vem aí ganhando esse destaque. Veja também, meus amigos, que Fleury, para quem gosta aqui de uma mais consolidada, que é entrar no setor de saúde, baita companhia com potencial e também pagamento de dividendos. Pagamento dos proventos vai acontecer no dia 31 de outubro de 2023. Então, tem aí JCP que ainda vai pingar na conta. Gosto demais aqui. Todos os trimestres eu trago para vocês análise de Fleury. Se vocês gostarem, eu vou trazer também de Oncoclínicas. Tem aqui o RI, onde vocês conseguem ver todos os últimos resultados dados aqui. interessantíssimos, tanto aqui sobre fato relevante, primeiro, segundo, terceiro trimestre. Tudo isso aqui vocês vão conseguir ver através do RI. Para quem não sabe, houve aí, meus amigos, a fusão do grupo Fleury e o grupo Pardini. Aumentando ainda mais a capilaridade da companhia, a sua rede de receita. Ficou muito, muito bacana. Quem estava pagando R$29,00 lá atrás, por que agora está aí reclamando? Poxa, a companhia melhorou muito mais. Veja alguns indicadores aqui da Fleury. No status investe é possível observar. PVP atualizado de R$1,56. Veja que você estava pagando R$5,49, R$4,90,00 e R$19,00, 2020. E agora está pagando R$56,00. Está reclamando. R$43,00 ali abaixo da média. O valor por ação teve aquela leve, olha só, oscilada aqui. Mas vem evoluindo. A companhia subindo aqui. Quanto maior é o nosso VPA, se a cotação não acompanha, o PVP vai caindo. Vai chegar um momento que se as ações de Fleury não andarem, se a cotação não começar a aumentar, ela vai ficar descontada. O mercado não vai deixar. Viu, meus amigos? Eles vão precificar. Uma hora, outra. Por que, Lucas? Bom ativo. Potencial de crescimento. A população tende a desenvolver, a ficar mais velha. Usarem mais serviços de saúde e, consequentemente, a empresa vai se valorizar. Desde que ela continue entregando resultados interessantes, um plano de crescimento para o longo prazo. Veja, ela tem que melhorar o quê? O lucro. Está com endividamento aqui um pouquinho acima, mas vale salientar que ela teve queda, meus amigos, aqui. Infelizmente, no EBITDA. Está a 24%, está muito bacana. Viu, beleza. Mas tem que melhorar a margem líquida. Abaixo de 10, meus amigos, é muito tenso a situação. O Royce e o Roy, que é o retorno sobre o patrimônio e sobre o capital investido aqui da companhia, de fato, estão baixos. Então, tem muita coisa para poder melhorar nas ações de Fleury. O mercado precificou isso, mas acredito que é algo temporário. Muita gente estava acostumado com toda aquela empolgação, a receita grande que ela estava tirando ali no momento da pandemia. Mas tem aí muito, muito espaço com essa nova fusão. Tem muita coisa ainda para ela apresentar para a gente. Ok? E veja, descendo aqui, é possível observar que ela já realizou, em 2017, desdobramento. A cotação estava bem lá em cima. De 1 para 2. Ok? Se não tivesse realizado o desdobramento, hoje, Fleury estaria aí na faixa dos R$30. Fora isso, em 2023, agora recente, teve também bonificação de 5%, viu? Que é uma outra maneira de remunerar aí o acionista. Diferente aqui dos dividendos, viu? Também, mas bem legal. Continuando, vamos agora para a Oncoclínica. Vamos visualizar alguns indicadores aqui da ação. Veja só, ela que vem aqui também ganhando destaque. LickDays está subindo, R$25 milhões. 100% de tag along. Temos, meus amigos, aqui. Neste caso, tá? PVP já está maior. Veja só, vale salientar. Já pagamos mais, também já pagamos menos aqui. Quando ela caiu, em 2022, estava mais barata, né? Consequentemente, com investimentos que ela vem realizando, ela subiu. Seu valor aqui, por ação, R$3,74. Veio aqui para essa média, R$4,20. Tranquilo? E a tendência é, se ela continua investindo, reinvertindo, longo prazo, meus amigos, subir. Lucas, setor de saúde, tem boas margens? Não, né? Por que que não? A gente está falando de mão de obra de altíssima qualificação. É médico, é enfermeiro, tá bom? É fisioterapeuta, diversas especialidades, maquinário, viu? Fármacos, dentre outros, de altíssimo custo. Tranquilo? E ainda mais, meus amigos, né? O que que acontece? O pessoal vai querer reajuste de salário, medicamento, dentre outros. Vão ali ficando mais caros. Sempre ali é o governo colocando mil e um tipos de empecilho, taxa e por aí vai. Infelizmente, essa margem aqui é ponto, né? Que ela tem que correr atrás de melhorar? Tem, mas é de fato aí complicado, viu? Não tenho nem noção de qual seria uma estratégia boa para o setor da saúde conseguir melhorar as suas margens. Veja, retorno sobre patrimônio e o retorno sobre capital investido estão um pouco melhores aqui do que o Fleury, mas também não é lá aquelas grandes coisas não. E endividamento das duas também estão acima do meu, o meu limite. Veja que ainda não houve distribuição de dividendos, mesmo que as ações aqui elas são recentes, tá? Já era aí para ter um tempinho para poder ter pagado dividendos, mas ainda não teve. Vamos aí visualizar se vocês gostarem desse conteúdo aqui sobre Oncoclínicas. Eu posso voltar e trazer o próximo resultado do terceiro trimestre para vocês. Eu vou finalizando por aqui. Quem gostou, não esquece de dar aquela moral, deixar o seu gostei, inscrever no canal e ativar o sininho. Um forte abraço, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima.